A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Rondônia recebe mais de 5 milhões de reais para recuperar danos causados pela cheia do Rio Madeira. Cerca de 2.500 restaurantes e lanchonetes do país vão ter classificação de qualidade. Em homenagem ao Dia da Mulher, Comissão de Anistia faz sessão especial e julga processos de ex-presas e perseguidas políticas. Sexta-feira, 7 de março de 2014. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Glaucia Gomes. Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet. Basta acessar agora www.ebcserviços, sem o cedilha, ponto com ponto BR, barra, a voz do Brasil. Voz do Brasil. O Estado de Rondônia vai receber mais de 5 milhões e 266 mil reais para execução de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O Estado tem sido afetado neste início de ano pela cheia recorde do Rio Madeira, que já subiu mais de 18 metros acima do nível normal. Segundo a Defesa Civil do Estado, em Porto Velho, duas mil pessoas, duas mil e duzentas famílias estão desabrigadas. A liberação dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Coronel Farias, oficial de comunicação dos bombeiros de Rondônia, fala sobre os recursos e como eles serão utilizados. Esse recurso, na verdade, ele vem em partes, ele não vem de uma vez só. É bom que se frise que quando o recurso ele vem, ele não vem de uma vez assim para se gasto de uma forma muito direta. Ele vem em pequenas parcelas e à medida que a gente vai utilizando o recurso nos locais que foram decretados as situações de emergência ou até mesmo decretado outras situações de calamidade pública, esse recurso vem e é utilizado dentro das necessidades dos municípios. Vai ser utilizado principalmente para assistência, comprar colchões, comprar alimento, fazer alguma coisa de reconstrução de alguma, por exemplo, de residência, mas em princípio é para atender a população, principalmente nessa parte agora da assistência que eles estão precisando e outras necessidades básicas que eles precisam no momento. Também foram publicadas hoje duas portarias da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A primeira reconhece a situação de emergência em três municípios do Amazonas, um na Bahia, um do Mato Grosso e um de São Paulo por conta de enchentes e enxurradas. A outra reconhece a situação de calamidade pública em Humaitá, no Amazonas, por causa de inundações. Além disso, a Secretaria Nacional de Defesa Civil autorizou o repasse de sessenta e nove mil reais para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Um projeto criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai ajudar consumidores a identificar os bares e restaurantes que cuidam melhor da higiene dos alimentos. Já são mais de dois mil e quinhentos estabelecimentos classificados com as letras A, B ou C pela Anvisa. Por enquanto, o foco do projeto são bares e restaurantes localizados nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo e alguns outros municípios turísticos menores. Um dos restaurantes classificados com a nota A, pela Anvisa, fica dentro de um dos maiores shoppings de Brasília. O estabelecimento cumpre com rigor todas as normas de higiene, o que dá mais tranquilidade para quem frequenta o lugar. Para entrar na cozinha do restaurante, existem normas rígidas. Logo na entrada, todos os funcionários são obrigados a lavar as mãos, passar álcool e colocar a touca. Cada alimento tem a sua tábua de corte específica. Os cuidados seguem depois que o alimento sai da cozinha. A nutricionista do restaurante, Gabriela Horn, está sempre medindo a temperatura dos alimentos. Segurança para evitar que a comida estrague. Depois do preparo do alimento, a gente tem a preocupação também com a temperatura, então a gente faz o monitoramento do alimento na hora de servir, para ver se está adequado ou não para o consumo. Segundo Denise Rezende, gerente geral de alimentos da Anvisa, o fato de algum restaurante ter tirado nota C, que é a mais baixa da avaliação ou não ter nota nenhuma, não significa que o estabelecimento não tenha condições de atender. A avaliação é apenas mais uma forma de incentivar os bares e restaurantes a buscarem a excelência no cuidado com a limpeza. Todos os estabelecimentos que estão participando do projeto são estabelecimentos aptos a funcionar. Todos eles têm o alvará sanitário. O que a gente está mostrando é que, apesar dele ter o alvará sanitário, alguns têm uma qualidade melhor, uma qualidade pior. Então, o que o consumidor vai ficar explícito, o consumidor é isso, e o consumidor vai ter o arbítrio de escolher qual restaurante ele vai frequentar. E com isso, a ideia também é melhorar a qualidade do setor. Para Juliana Ancilheiro, dona do restaurante de Brasília, classificado com a nota A, essa é mais uma chance de atrair a clientela. Eu acho excelente, porque permite para os clientes mais um fator para ajudar na escolha do estabelecimento que ele vai frequentar com a sua família. Escolher um estabelecimento que, além de ter uma comida gostosa, além de ter um ambiente agradável, ele tem a certeza que a comida é uma comida de qualidade, uma comida segura, que não vai trazer nenhum prejuízo para a sua saúde e para a sua família. A avaliação com as notas está disponível na página eletrônica da Anvisa. O endereço é www.anvisa.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon. 7 e 6. Amanhã é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E as mulheres, Glaucia, estão estudando mais. Elas são maioria nos cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A consequência disso é que mais mulheres estão empregadas, o que também aumenta a participação delas nas finanças de casa. Foi fazendo um curso de relacionamento com clientes do Pronatec que Ana Paula Lima conseguiu melhorar o currículo como gerente de restaurante em Brasília. Os cursos são ótimos, é dentro do mercado de trabalho. Eles dão ajuda de custo para quem não está empregado, é bom. É só uma questão de querer fazer alguma coisa mesmo, querer aprender e ter mais conhecimento. Das 970 mil matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria, mais de 650 mil foram feitas por mulheres. Esses números foram divulgados num encontro promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E tem mais, o Brasil criou 4 milhões e meio de empregos nos últimos três anos. Desse total, mais da metade das vagas foram ocupadas pelo público feminino. São quase 2 milhões e meio de mulheres que hoje trabalham com carteira assinada. A gerente de programa Mulheres da Organização das Nações Unidas, Ana Carolina Quirino, explica que o Brasil teve muitos avanços com as novas políticas. O principal avanço que nós temos no Brasil completou 10 anos, o ano passado, que é a criação de uma instituição com status de ministério para cuidar do tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, que é a Secretaria de Política para as Mulheres. Temos também criação da Lei Maria da Penha e todos os avanços que tiveram em relação à sua implementação, que são avanços que na verdade vêm acompanhados de desafios. Outros temas abordados no encontro, como políticas do governo federal de fortalecimento do papel da mulher, foram os programas Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. No Minha Casa Minha Vida, mais da metade delas tem prioridade no registro do imóvel. E no Bolsa Família, mais de 90% dos cartões estão no nome delas. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, as políticas públicas são pensadas para garantir a inclusão das mulheres, além de combater a violência e a desigualdade de gênero. Para a gente poder garantir maior inclusão das mulheres, a gente tem que pensar cada política pública no que ela pode ajudar na superação dessa desigualdade de gênero, na superação da violência doméstica, na superação da violência sexual, na melhoria da autoestima das mulheres. Outras informações sobre o debate especial de Dia das Mulheres em www.mds.gov.br. Reportagem Mara Kenupi. E hoje uma sessão especial da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, julgou processos de pedidos de reparação de ex-presas e perseguidas políticas durante a ditadura militar. Um dos casos julgados foi da ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. A ministra, que foi entrevistada pela repórter Isabela Azevedo, também falou sobre uma campanha que a Secretaria vai lançar amanhã para homenagear as mulheres. Ministra, qual vai ser o tema dessa campanha que vai ser lançada amanhã? Quais são os assuntos que vão ser abordados? Amanhã nós lançaremos uma campanha que mostra todas as conquistas do ponto de vista das políticas públicas que as mulheres brasileiras conquistaram e tiveram. Por exemplo, na questão da autonomia econômica das mulheres. E é muito importante articular isso com algumas políticas. E isso está ligado com Mulher Viver Sem Violência, que tem três ações que também estão na campanha, que é a construção de 26 casas da mulher brasileira, uma em cada capital brasileira e no DF. Integrarão neste espaço físico todos os serviços responsáveis pelo enfrentamento à violência. Sistema judiciário, delegacias, defensorias, vara especializada para acelerar a expedição da medida protetiva para salvar mulheres. A parte de apoio, acolhimento psicossocial e também a parte de autonomia econômica. Incentivo a emprego e renda. A outra foi entrega de 54 ônibus para viajar na área rural para fazer, permitir o acesso das mulheres em situação de violência, levando o serviço a ela. E hoje a senhora foi homenageada pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Como é que foi essa reunião? É uma reunião ordinária da Comissão de Anistia, que muito me sensibilizou, não só por eu ter sido uma presa política, por ter lutado contra a ditadura, mas porque esta Comissão de Anistia, ela foi a semente da Comissão Nacional da Verdade. E foram hoje o dia inteiro sendo julgados processos de pedido de reparação só de mulheres. Eleonora Minicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigada. Qualquer denúncia de violência contra as mulheres pode ser feita na Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A ligação é gratuita em todos os estados do país e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos feriados. E até segunda-feira, dia 10 de março, estão abertas as inscrições para projetos que têm o objetivo de combater a violência contra a mulher. A repórter Carolina Becker traz mais detalhes na entrevista com a secretária adjunta de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Rosângela Rigo. Que tipo de projetos vocês esperam receber? Nós estamos esperando receber projetos e propostas dos proponentes que venham alicerçados na política nacional e no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, porque justamente o objetivo desse repasse de recursos e desses convênios é ampliar a rede de atendimento especializada à violência contra as mulheres. É a gente apresentar, que os proponentes apresentem ações educativas que promovam a construção da igualdade, que a gente possa fazer a prevenção da violência contra as mulheres e ainda receber propostas de estudos e pesquisas em relação à violência contra as mulheres. O que os órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos devem fazer para inscreverem suas propostas? Tanto os órgãos públicos como as ONGs, elas devem estar inscritas no SICONVE, apresentar as propostas e levar em conta a sua realidade local para pensar de que forma a gente pode ampliar esta rede de enfrentamento e as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres no país. Qual que é o volume total de recursos? A Secretaria de Política para as Mulheres, em especial a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para estes convênios tem um valor de 100 milhões de reais para que a gente possa receber as propostas, analisá-las e dentro da prioridade da SPM poder aprovar e desenvolver essas ações. Qual que é o período de vigência desse convênio? A vigência do convênio após a celebração dele será de dois anos. E no mês da mulher, Glaucia, vamos saber mais na reportagem de Priscila Machado sobre um dos exames fundamentais para a prevenção da saúde das mulheres, a mamografia que detecta possíveis tumores. Dora Portilho tem 54 anos e sabe da importância do exame de mamografia para as mulheres, principalmente na idade dela. Eu aconselho todas as mulheradas a fazer o exame de mamografia e não dói, é um exame muito rápido. A mamografia é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O exame é feito de graça pelo Sistema Único de Saúde e a faixa etária entre 50 e 69 anos deve ter atenção ainda maior. Segundo o Ministério da Saúde, estudos comprovam que mulheres nessa idade têm maior chance de apresentarem câncer de mama. A partir dos 50 anos, o tecido mamário é substituído pela gordura e fica mais fácil também visualizar pelo exame um possível tumor. Uma nova portaria do Ministério da Saúde permite que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia sem necessidade de pedido médico e mesmo sem nenhum sintoma ou histórico da doença na família. A ideia é simplificar o acesso ao exame nesta faixa etária e os municípios recebem recursos adicionais para isso. Como explica Elvésio Magalhães, secretário de atenção à saúde. Rastreamento é fazer de todas as mulheres de 50 a 69 a cada dois anos, independente de qualquer coisa. Sequer precisa do pedido médico. Isso é uma política de saúde pública, um protocolo de saúde pública. Entre 2010 e 2012 foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde mais de 4 milhões e 400 mil mamografias e houve crescimento de 30% no número de mulheres examinadas com idade entre 50 e 69 anos. É importante lembrar que mulheres de outras faixas etárias também têm acesso ao exame de graça pelo SUS, mas para isso é preciso apresentar a solicitação médica. Reportagem Priscila Machado. Divulgada hoje uma pesquisa que mostra quais os meios que os brasileiros utilizam para se informar atualmente. A televisão ainda é o meio de comunicação mais usado e quase metade dos brasileiros já utiliza a internet como fonte de informação. O levantamento mostra que 97% dos entrevistados se informam pela TV. Em seguida vem o rádio, ouvido diariamente por 61% dos participantes do estudo. O terceiro lugar ficou com a internet, utilizada por 47% dos entrevistados. Jornais são lidos por 25% dos participantes e revistas por 15% deles. Durante a divulgação do estudo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman, ressaltou que quase metade dos brasileiros se informam pela internet. Todos nós tínhamos uma ideia muito clara de que a importância da internet na informação do brasileiro ela vinha crescendo. Como nós não temos uma pesquisa anterior do mesmo tamanho, com as mesmas metodologias, a gente não pode fazer uma comparação, mas a gente pode hoje dizer que sim, quase metade dos brasileiros usa a internet como um meio cotidiano e rotineiro de informação. Isso é muito importante, tanto para a nossa política de comunicação, como para a informação, como o retrato de como o brasileiro se informa. A pesquisa foi realizada no final do ano passado. Foram entrevistadas 18 mil pessoas em todos os estados brasileiros. Reportagem, Isabela Azevedo. A pesquisa completa pode ser acessada em www.brasil.gov.br. 717. Em todo o país, mais de 27 milhões de famílias estão inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. E de acordo com uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luciano, 90% do cadastro é composto por famílias que recebem até meio salário mínimo. Por meio do Cad Único, Glaucia, as famílias de baixa renda têm acesso a 18 programas que beneficiam a vida pessoal e profissional. Ana Luís Araújo trabalha como auxiliar de limpeza em uma escola do Riacho Fundo 2, que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Todos os meses, ela recebe um salário mínimo que cobre com dificuldade as despesas da casa e dos três filhos. Ela conta que desde que começou a receber o Bolsa Família, muita coisa mudou. Ajudou muito, porque na época que eu fiz, eu não trabalhava. Então, sempre deu assim para pagar a conta de água ou luz, ou se não tivesse comprar uma verdura, fruta, ou até mesmo comida, arroz, feijão, que precisa para casa, né? Para receber o Bolsa Família, é preciso fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que serve como referência para outras 17 iniciativas voltadas à população de baixa renda, como Luz para Todos e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Brasil Sem Miséria. Em todo o país, 85 milhões de pessoas fazem parte do CadÚnico. O número representa quase metade da população brasileira. A diretora do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Joana Mostafa, explica que esses números traçam uma radiografia da desigualdade social do país. Isso significa simplesmente que a gente tem que reconhecer essa desigualdade para poder mudar. Não tem como mudar sem reconhecer. Então, o primeiro passo é o reconhecimento, que é o primeiro passo ao Cadastro Único. Pode se inscrever no CadÚnico quem tem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou famílias que recebem até três salários mínimos ao mês. Mais informações em 0800 707 2003. Reportagem Carolina Rocha. No domingo, dia 9 de março, termina o prazo dado pela Justiça Federal do Maranhão para que os não-índios que moram na terra indígena ao Aguajá deixem a área. Sobre o assunto, a jornalista Natália Koslik conversou com o Coordenador-Geral dos Movimentos do Campo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Newton Tubino. O prazo para retirada das famílias da terra de ao Aguajá termina no próximo domingo. Chegada essa data, como é que vai funcionar a retirada das pessoas? O prazo que vence no dia 9 é o prazo que o juiz tinha dado dos 40 dias. Até esse prazo, a gente só poderia trabalhar naquelas famílias que estavam vencendo os 40 dias. A partir do dia 9, a gente pode trabalhar na retirada das famílias em qualquer local dentro da terra indígena. A gente vai seguir um cronograma que a gente está fazendo desde o início da operação, tirando aquelas famílias que tem outro local pra ir, ou que não tem interesse de ser assentada e que estão procurando outra área. O pessoal que foi cadastrado no INCRA, que a gente tem 266 que foram cadastrados e selecionados 224, esses a gente ainda vai deixar mais um tempo lá enquanto estiver ocorrendo a operação, porque a ideia é já levar eles para um local definitivo que o INCRA vai indicar. E qual que é o balanço que o senhor faz das ações do governo na região? Olha, a operação até esse momento está correndo tranquila, a gente está conseguindo cumprir dentro do planejado a retirada dessas famílias voluntárias, não houve nenhum incidente, nenhum conflito lá, até agora está se transformando normal e dentro do esperado. A gente já está concluindo quase toda a parte sul, que era a parte na realidade que a gente tinha mais número de famílias que não se cadastrou ao INCRA. Na parte central e a parte norte nós temos mais famílias que foram cadastradas e por enquanto na nossa avaliação de balanço a operação continua até o final de março, como está planejado. Coordenador, então só para esclarecer, todas as famílias notificadas vão ter para onde ir? A Justiça Federal notificaram quatrocentos e vinte e sete unidades. Desses quatrocentos e vinte e sete, duzentos e sessenta e seis se cadastraram no INCRA e desses duzentos e sessenta e seis nós temos duzentos e vinte e quatro que estão apto a serem assentados. Os que não se cadastraram no INCRA ou porque tem outra opção ou tem outra área, esses sim que estão sendo retirados nessa fase. O governo vai viabilizar o assentamento e os créditos, toda a questão do Plano Nacional de Reforma Agrária para aquelas famílias que foram cadastradas e selecionadas pelo INCRA. Conversei com o Coordenador Geral dos Movimentos do Campo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Newton Tubino. Coordenador, muito obrigada pela sua entrevista para Voz do Brasil. Obrigado. Voz do Brasil. História em quadrinhos abordando o tema ética e cidadania para ser discutida com as crianças na família. A ideia é que as pessoas tenham em mãos gratuitamente um material que trate do tema combate a corrupção voltado ao público infantil. A história em quadrinhos, Luciano, também pode ser usada nas escolas, órgãos públicos e ser compartilhada em ações comunitárias destinadas às crianças. Além do mais, Glaucio Gibi pode ser impresso no Portalzinho da Criança Cidadã, na página infantil da Controladoria Geral da União, CGU. O endereço é portalzinho.cgu.gov.br. Municípios do Semiárido da Paraíba receberam hoje duzentas e trinta e oito máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Equipamentos. Foram entregues sessenta e nove caminhões caçamba, setenta e seis caminhões pipa e noventa e três pás carregadeiras. Os equipamentos são para beneficiar quase cento e vinte e sete mil agricultores familiares de cento e noventa e cinco pequenos municípios paraibanos. Os equipamentos vão ser utilizados no combate aos efeitos da estiagem no semiárido nordestino, além de apoiar os agricultores familiares que vivem em situação delicada na região. Termina segunda-feira, dia dez, o prazo para inscrição no exame para obtenção do Certificado de Proeficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELP-BRAS. O CELP-BRAS é o único certificado brasileiro de proficiência em português reconhecido oficialmente como língua estrangeira. É aplicado no Brasil e em outros países. Internacionalmente é aceito em firmas e instituições de ensino. Também são utilizados para avaliação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país. As provas vão ser realizadas entre os dias oito e dez de abril. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no endereço celpebras.inep.gov.br barra inscrição. Sem o cidilho e sem o tio. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. www.brasil.gov.br Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Boa noite e até segunda.